E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o Real Racing 3 a mais um episódio, pois é Lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link da playlist do Real Racing 3, beleza? Já estamos aí a mais de 50 episódios, você clica aí pra você acompanhar todos os episódios aí Bom gente, o que a gente vai fazer hoje? A minha meta, nada mais do que é Eu acho que eu já vou botar aí até no título do vídeo que eu quero entrar aqui em uma nova série de automobilismo Por que William? Porque a Fórmula 1, a gente ainda tem algumas missões, tem a exibição da Fórmula 1 Inclusive alguns inscritos estavam me pedindo pra eu fazer ela, eu vou fazer E aí a gente está na temporada 2019 e tudo que a gente estava fazendo era a respeito dos eventos Na verdade a gente tem bastantes eventos ainda pra fazer, sendo que eu estou cansado dos eventos Eu quero fazer por enquanto outra coisa E aí apareceu aqui, como vocês podem ver, o Nasca galera Temos aqui as corridas de Nasca por tempo limitado, no caso já vai acabar A gente resta aí 118 dias e 12 horas pra fazer aqui o Nasca E se eu não me engano, quando a gente consegue completar o evento em tempo, a gente consegue ganhar carros Então eu vou tentar aqui correr pela primeira vez o Nasca Sendo que é o seguinte, eu já corri aqui o evento especial do Nasca Eu já corri uma corridinha só, porque eu fui fazer em offline Sendo que eu não sabia que afetava aqui também, porque eu tinha vindo aqui Deixa eu mostrar pra vocês, eu tinha vindo exatamente pra cá Tá vendo? O tempo, a temporada e tudo mais E aí eu comecei a fazer as coisas, sendo que eu não sabia que iria afetar lá na carreira mesmo do automobilismo Mas vamos lá então começar, só pra gente dar um início, a entrada, algo novo, algo diferente Sem ser a coleção de estradas e sem ser a Fórmula 1 Então vamos lá, a missão que sobrou aqui pra gente é Bom, é classificação, sendo honesto, não bota muita fé, só vale Então vamos embora aqui ver o que a gente tem que fazer Eu acho que a gente tem que vencer essa corrida Agora eu não sei, termina em menos de 53 segundos essa corrida aqui Então vamos correr aqui e ver como é que vai ser a nossa primeira corrida em gravação de Nasca Eu já corri Nasca? Já sim Eu já corri Nasca em offline, como eu disse pra vocês, fazendo os eventos e etc Sendo que em gravação vai ser a primeira vez a gente correndo aqui a corrida de Nasca, cara E olha só que legal, a gente pela primeira vez também estamos pegando uma corrida meia noturna, cara Olha só que legal Pelo menos é muito difícil, eu particularmente, né, ver algumas corridas noturnas aqui no Real Racing 3 Aí a gente está vendo aqui pela primeira vez Corrida de Nasca é... não tem tanto segredo, certo? O legal desse carro do Nasca é que ele é apropriado pra isso, obviamente A jogabilidade dele é ótima Basta você segurar o botão de acelerar e se concentrar aqui na parte disso daqui, tá vendo? E aí restam 12 segundos pra gente completar a missão 8, eu não sei se a gente vai conseguir completar não, hein Ih, galera, 5 segundos, 3 segundos Não vamos conseguir não 1 segundo, 0 Acho que a gente não conseguiu não Não, não conseguimos, cara Como é que a gente vai conseguir então? Porque não tinha o que eu fazer Não tinha muito o que eu fazer, cara Mas, ó, a gente ganhou 5 mil aqui, galera Não tinha muito o que fazer, não entendi A gente vai ter que fazer melhorias no carro, é o jeito, mano Deixa eu clicar aqui em continuar Ah, eu tinha corrido, né, como eu falei pra vocês Então vamos fazer o seguinte A gente vai fazer algumas melhorias neste carro, beleza? Pra pelo menos a gente conseguir dar continuidade nessas missões aqui do Nasca Ué, dá pra fazer melhoria no carro? Dá, né? Claro que dá, é só vir aqui, ó E aí a gente pode... Ué, como é que faz então? Ah, tá, galera Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é a respeito do piloto Olha só A gente tem o nosso nível do piloto Sendo que eu não entendi A gente conseguiu XP Mas pra subir o nível do piloto A gente tem que gastar moedas, cara E é muito caro 21 golds, né? É claro que eu não vou gastar E aí a gente tem aqui várias outras coisas Bom, só não entendi Por que a gente não consegue fazer melhorias no carro A gente consegue fazer a revisão Mas não conseguimos fazer aqui a melhoria do carro Ah, não, dá pra fazer melhoria assim A melhoria aqui é diferente, ó A gente tem que ver, né Aqui a marcha de câmbio Então vamos ajustar aqui Ele gasta 48 mil Mano do céu Ele vai demorar em torno de 30 minutos, né? Vamos deixar ele melhorando aí Algumas coisinhas aqui Deixa eu ver o que mais dá pra melhorar aqui no carro É, otimização da... 65 mil E vamos deixar aqui melhorando aqui Algumas coisas desse carro aqui Pronto Pelo menos o carro da Nasca aqui já vai se iniciar A gente pode fazer também a revisão grátis, tá? Sendo que ela demora O legal dessas corridas assim É que a gente não precisa gastar com revisão pelo menos Então vamos correr outra corrida aqui do Nasca, ó Essa daqui temos outro evento do Nasca Esse evento especial está disponível por tempo limitado Se você possuir um dos carros dessa temporada de automobilismo Continuará tendo acesso ao evento permanente Então a gente vai escolher um carro aqui Eu não manjo muito de Nasca, tá, gente? Na verdade não acompanho Nasca nem nada Mas aí, vou pegar esse carro verde aqui Vou pegar pela cor, né? Pela boniteza pra ser mais exato, né? Então a gente vai pegar aqui Botar aqui em iniciar agora Então vamos embora, galera Ainda temos pouco de chão até chegar lá Pois é, hein? Vamos pisar fundo, blá, blá, blá Cuidado Então vamos ver aqui como é que vai ser a missão A missão é a gente... Bom, então vamos embora A mais uma corridinha aqui de Nasca, galera A gente tem que... A nossa meta é alcançar lá dos quantos? Agora eu nem sei, né? 177 km por hora Agora eu não sei Se for isso a gente já passou Já estamos em 200 Mas beleza Vamos embora aqui e continuar essa corridinha O Nasca Ele é uma corrida bem famosa Como eu falei nos Estados Unidos Nos outros países ela não... Esse tipo de corrida não fez tanto sucesso assim Mas é claro que existe ao redor do mundo Essa modalidade... Enfim, essa modalidade Quase que não saia, mas saiu Né? É porque tem gente que olha e às vezes não... Ah! O que aconteceu? Nossa! Os carros parecem que ficou parados ali Vocês viram? Vocês viram o que aconteceu, gente? Nossa, aqui Desvida o acidente e termina pelo menos em sétimo lugar Ah, entendi agora, cara Tinha um acidente ali que a gente tinha que desviar Terminar em qual... Olha, mano Mas vamos lá, vamos lá Então eu entendi No lado esquerdo vai ter um acidente A gente tem que ter muito cuidado Caraca, eu não sabia que ia ter realmente um acidente Sendo que com os carros parados ali, né? Tá, vamos tentar então Ter cuidado com o lado esquerdo Que é esse lado aqui que eu tô A gente tem que ficar mais ou menos pra lá Mais ou menos aqui no meio, né? Vamos ver como é que vai ser Então é isso Sendo que corrida de Nazca Muitos acham que é fácil Mas não é, véi Corrida de Nazca exige toda uma habilidade Inclusive eu falei Em um vídeo Eu falei muito sobre isso Que, ó Que a gente vai pegar aqui Peguei no meio Caraca, mano Passamos Passamos geral ali Vocês viram? Tá, o acidente é aquele ali Que da hora, mano Então tem umas missões aqui no Real Racing 3 Que me surpreendem Tipo essa É uma missão que a gente tem que Desviar do acidente E aconteceu Os carros todos parados ali A gente passa no meio, cara Que da hora Que da hora mesmo Então Corrida de Nazca Existe uma Uma agilidade muito grande Muito grande mesmo Porque conseguimos aí Acho que agora a gente conseguiu, né Meta concluída Aí sim Porque é que qualquer errinho Significa você perder, né Perder a corrida Perder o jogo Já que ela é uma corrida De alta velocidade O tempo todo Todo o tempo Então não é fácil Obviamente Vamos continuar aqui Cara Infelizmente Pra MS A gente tá Tá muito difícil A gente conseguir MS Viu, mano Nessa modalidade aqui Tá bem complicado A gente conseguir MS Mas beleza Conseguimos aí Completar a nossa primeira missão Certo Estamos Continue avançando Até o quinto lugar E tente manter suas voltas Em menos de 50,1 segundos Então Beleza Então vamos continuar aqui Termine pelo menos Em quinto lugar E termine todas as voltas Em menos de 50,1 segundos Então vamos embora Bom Como eu disse Tá bem complicado A gente conseguir MS, galera Né E aí eu queria achar Alguma forma melhor Também Da gente conseguir MS Eu resolvi entrar aqui No NASCAR também Como eu falei Por causa do evento Né Vai que a gente consiga aí Alguma coisa Com esse evento Consiga um carro do NASCAR Enfim E também é bom Eu sempre estar olhando Outras coisas diferentes Aqui Porque se eu ficar Só na Fórmula 1 E só na coleção de estrada Eu creio que os vídeos Também vão ficar Meio chatos E etc Tá beleza E aí Então vamos Vamos dando continuidade Aqui pra sua Ó Já estamos em quinto lugar Eu acho que era a nossa meta Né Que é ficar em quinto lugar E conseguir Fazer as voltas Em menos de 50 segundos Né Que é O ideal aqui Pro Pro jogo Vamos vendo aqui Como vai ser Cara Eu ainda acho Muito da hora O O Como é que se diz Velho A aparência do jogo Cara É muito legal Demais Demais mesmo Os gráficos do jogo Ah cara Não conseguimos Por que? Termino em quinto lugar Em menos de 50,1 segundos Ué Quanto tempo eu fiz Ué Aqui não diz Quanto tempo eu fiz Cara Por que não? Ah mano O que que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Galera É aparentemente Não entendi Eu acho que a gente Não entendi Eu acho que é o tempo Que não deu A gente tem que fazer Um tempo melhor ainda Então eu vou tentar Pegar a vaca Aqui dos caras Aqui é bem importante Obviamente Você pegar a vaca Dos outros pilotos Vaca é isso aqui É só ficar atrás Pegar a vaca O máximo que der E ultrapassá-los Nossa Desgraçado Bateu em mim Que maldito Ah perdi Já sei que eu não vou conseguir Já sei que eu não vou conseguir Que maldito Tá vendo É que qualquer errinho Significa perder total PT PT Perca total Aqui do jogo Vamos tentar de novo E vamos lá Agora vai ter que dar Alguma coisa certa Vamos pegar aqui Ó Ficar pegando aqui Vácuo Depois sai Um pouquinho Senão não adianta Aí ó Vamos tentar pegar Vácuo desse cara Que tá logo abaixo Aqui Boa E sai Eu Sai Beleza Eu falei Tá vendo Qualquer errinho aqui Seja alguém batendo Na sua traseira Ou você batendo Na traseira De alguém Cara Significa você perder O jogo Literalmente Já que essas São corridas De alta velocidade Não sei se a gente consegue Pegar o vácuo De alguém ali Cara Apesar que tá bem complicado Estamos com 291 km por hora Diga aí Você correr 291 km por hora Cara Então vamos lá Tentar pegar vácuo De alguém ali Pra melhorar mais ainda Essa minha velocidade Mas eu não sei Se eu vou conseguir não Tem que fazer No mínimo 50 segundos Cara Eu não sei Se a gente vai conseguir não Ai Ai Bora 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 Boa E 49 segundos Última Ah caraca São duas voltas Ah mentira Errei de novo aqui Caraca Perdemos o jogo galera De novo De novo perdemos Perdemos Vou nem tentar Vamos sair E tentar de novo É gente Não teve jeito Vamos ter que fazer Revisão grátis aqui O carro já foi pra pedra Cara Não deu mano De novo De novo não consegui Que merda hein Tá então vamos para o próximo evento Que tem aqui também Temporada 2021 Vamos tentar correr aqui ela Né se eu não me engano A gente Ó tem alguns carros aqui Ó caraca Tem carro que a gente tem Ah tá Sendo que pra gente correr A temporada 2021 Obviamente a gente precisa ter um carro E pra ter um carro É 2 milhões de EMS Cara É muito dinheiro A gente não tem como fazer Bom então como a gente Infelizmente não conseguimos Nada na corrida de Nazca A gente realizou melhorias No carro e etc Vamos correr aqui As missões da Fórmula 1 Né Cara Tá muito complicado realmente A gente conseguir ganhar dinheiro Vamos fazer aqui 2 voltas Em 3 minutos e 16 Né Termine 2 voltas Gente em 3 minutos e 16 É isso mesmo Com pneu desgastado Não saia da pista Então beleza Então como eu disse Véi A coleção de estrada Pra mim por enquanto Tá super tranquila Em questão de dinheiro A gente não tá tendo Problemas nenhum Mas aqui No automobilismo Que é o EMS Cara Eu tô tendo bastante problema De conseguir o dinheiro O dinheiro MS Né Que é o M dólares Alguma coisa assim Mas Mas beleza né Fazer o que Vamos fazer com O que dá Né Bom a gente tem que fazer Essa missãozinha Cara eu gosto Dessa Saímos da pista Beleza Ele falou Não saia da pista Primeira Primeira coisa que eu faço É o que É sair da pista O jumento Que eu sou Tá vamos lá De novo A gente tem que fazer Um tempo bom E não sair da pista Cara É muito estranho Eu estar com esse carro Aqui da Da Ferrari Né Porque eu tava correndo Muito com o carro Da De Lewis Hamilton Lewis Hamilton Né Que é o carro Da Mercedes Ok Ok Nossa Essas curvas aqui Também Viu Vou te contar Tá Só pra lembrar A gente tá com um carro Ruim Né Os pneus vão começar A se desgastar Temos que fazer Duas voltas Aí Então vamos dar O nosso máximo Aqui pra fazer Duas voltas Mais Mais de boas Aqui Ok Ok Aí temos que Pilotar ali Pra atrapalhar Nossa vida Vamos embora Vamos embora Como eu disse Essa pista aqui Ela não é tão difícil Só tem alguns Pontosinhos Né Que é meio Ficado Mas nada De mais Nossa Quase eu ia saindo Da pista ali A gente tem que ter Bastante cuidado Com esses outros pilotos Pra não atrapalhar Nossa vida Beleza Passando aqui Tô me saindo bem Tô me saindo bem Tô me saindo bem Vamos lá Lembrando que eu já fiz Algumas melhorias Também Tá gente Nesse carro aqui Eu melhorei bastante Também o carro Da 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 Fórmula 1 Só tô com medo Aqui de derrapar Do nada Os pneus Vou Entre aqui Opa Quase que eu ia sair Nesses Vocês viram Essa parte aqui Eu errei Essa parte aqui Vamos lá Pra primeira volta Pronto Primeira volta A gente vai completar agora Agora vamos pra Pra segunda Essa a gente vai conseguir Fazer em um tempo bom Né E pra gente fazer Em tempo Ó A gente tem que ter cuidado Aqui Essa curva aqui Que ela realmente É bem complicadinha E essa outra curva aqui Aê Acho que agora Eu vou fazer melhor Já que eu Tô mais acostumado Gente Eu vou fazer um vídeo Aí também Pra vocês A respeito De algumas dicas Básicas Do Real Racing 3 Certo Que eu vi Que muita gente Tava tendo Algumas dificuldade Do Real Racing 3 E aí eu vou São vídeos bem curtos Dicas curtas Que vai ajudar vocês Como assim William Gente Tendo muita dificuldade A respeito do save Né O salvamento do jogo Teve muita gente Que perdeu conta Teve muita gente Que me pergunta muito A respeito De como eu salvo o jogo E etc Por onde eu jogo Quero fazer um vídeo Também ensinando A você a jogar Pelo computador Se você tiver computador Então tem vários Vídeos assim Que eu quero fazer A respeito do Real Racing 3 Sem ser episódios Tá É mais vídeos Por fora Podemos dizer assim De dicas E de ajudas Aí pra vocês Então eu vou fazer Esses vídeos aí Que muita gente me pede A respeito de como Eu salvo o jogo A melhor forma de você Não perder o save Do jogo E tudo mais Desbanir conta Também se sua conta Tá banida Porque você Se utilizou De algum tipo De hack E etc E etc Caraca Eu não acredito Ai mano Eu saí Velho Não acredito Eu saí Eu saí Eu saí Eu saí Não acredito Ai que raiva Mano Ai não acredito Eu vou fazer o seguinte Então galera Eu vou correr Essa corrida aqui Fazer a primeira volta Completa Quando eu já estiver Na segunda volta Eu volto com vocês É melhor Senão o vídeo Vai ficar muito chato E longo Pronto galera Voltei aqui Para a nossa Segunda volta Que a gente estava Completando aqui Vamos ver se a gente consegue Completar desta vez Sem sair da pista O grande problema Que a gente estava tendo aí Vamos embora Vamos embora Opa Vem pra cá Vamos lá A gente tem que fazer Menos de 3 minutos e 10 Não é isso? Caraca Vamos ver se a gente consegue Que já foi 1 minuto e 40 Da primeira volta E já estamos em 1 minuto e pouco Aqui Dessa segunda volta Vamos ver se a gente consegue É só a gente não sair da pista Fazer tudo Bonitinho O que é uma coisa bem complicada E bem difícil A pista Ali ó Tem uns segundos ali Ah tá Já está acabando os segundos Galera 20 segundos aqui Para completar ainda Beleza Só estou com medo 20 segundos agora Estamos indo para a reta final Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê 14 segundos galera Será que a gente consegue? 10 Ah de boa Deu para fazer Tá Então essa missão aqui Dava para fazer tranquilo Era só a gente não ter se estressado Tanto que daria para fazer tranquilo 1.200 E aí a gente ganha pelo menos Um dinheirinho aí Para o que estava faltando Bom Mas eu acho que é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse foi mais um vídeo aí A gente quase não correu muito Nasca né Realmente não deu para correr Tanto do Nasca Vou fazer a revisão aqui Para a gente correr depois Na Fórmula 1 Mas é isso Infelizmente está bem complicado A gente ganhar MS também Viu galera Vou contar para vocês Está bem difícil A gente conseguir MS E aí a gente conseguiu terminar Mais uma missão Estágio 2 Ganhamos aqui dinheiro Que é o que a gente está precisando Infelizmente a gente está precisando Bastante MS aqui Para fazer Mas é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um like Que isso vai me ajudar demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho De se inscrever E ativa o sininho Para estar recebendo notificações Dos meus próximos vídeos Beleza? Isso é nóis Grande abraço Um beijo na bunda Um beijo na vida E até Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau